Música Bom dia, começando mais um vlog aqui de Orlando Ontem a gente foi pra Disney no Magic Kingdom Eu e o Gabriel a gente nem iria na verdade, né? Mas como o Victor Lelys e a Bárbara estavam por aqui A gente tava em Miami pertinho e a gente falou Ah, vamos juntos E foi muito, muito legal Se liga Música 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 E hoje com esse sol maravilhoso Esse dia é incrível Mais um dia lindo e de calor Porque ontem a gente passou calor assim, ó Eu vou fazer o meu dia do lixo Sim, no país propício pra isso Eu vou tentar bater hoje 10 mil calorias É muita comida Se eu não bebesse caloria, seria mais difícil Então eu vou seguir a regra de beber também Ou seja, um milkshake tem quase mil calorias Então eu vou abrir essa sessão pra beber um refrigerante normal Que tem calorias Pra poder bater esse negócio rapidinho E o meu café da manhã vai ser já de cara Bom, não vou dar spoiler Vem comigo O nome desse hotel se chama... É um resort na real Se chama Westgate E olha, eu super mega recomendo Ele é imenso Tem academia imensa Tem até Krispy Kreme aqui dentro Tem tudo, é um complexo imenso Tem loja Tem piscina Tem... Deus do céu Tem lago Pedalinho Tem tudo E o preço é bem bom Dependendo da época que você vem E vai no Dunkin Donuts Porque aqui só tem doces Eu quero pegar um bagel salgado também Porque tomar café da manhã só com donuts Além de já estar sendo uma porcaria não nutritiva esse dia inteiro Prefiro comer alguma coisa salgada também de manhã Olha só, eu peguei o Dior e tem 460 calorias Aqui eles deixam na frente de cada um Isso ajuda bastante Bom, eu peguei dois cafés Esse aqui é do Gabriel Ele é um americano Preto normal, sem calorias Mas esse aqui eu peguei um pequeno Com leite Normal, gordo Porque hoje é dia de gordo Peguei três donuts Sendo um de Oreo de 460 calorias Peguei esse jelly Ele é recheado, ó Com geleia Chocolate cream Recheado com chocolate E o Oreo Também recheado E peguei também um bagel Vou pedir toast Com cream cheese Peguei esse aqui de ginger Quentinho com prentinho Hummm 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 O que tu pegou aí, mô? Ah, eu não tô fazendo desafio, né Então eu peguei um coisa com egg whites Que é clara de ouro Ele tá no light Isso Terminei O meu bagel Tava sensacional Começa Parte 2 Vou começar com esse de Oreo Oreo, cara Oreo recheado 460 calorias Que belezura Hummm Agora eu vou pedir esse chocolate cream Me sentindo aqueles obesos aqui dos Estados Unidos que andam de carrinho Vou provar o outro Que é de jelly Tá suando, mô? Tô suando Poderia comer inteiro e empurrar Mas eu preferi pegar três e provar um de cada Porque... Uma bocada e só pra mim Não é mesmo? Então... Comi aqui metade de casa Ó... Metade de casa dela Mais um latte Mais um bagel com muito, 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 muito cream cheese Como vocês viram É? Sensacional? Não Não é É cream cheese que você quer não, amor? Toma cream cheese Tô me sentindo um lixo humano Já? E mal começou Me meio donut de cada Como vocês viram O bacon eu comi inteiro Vou cadastrar agora Pra ver qual foi o start do dia, né? Da manhã E acredite se quiser Mas meu café da manhã Deu mil calorias E eu descobri cadastrando Por isso que é bom cadastrar os alimentos Antes de você comer, né? Claro que nesse momento Tudo Mas esse cafezinho Esse mini cafezinho Por ter leite 120 calorias Então eu cadastrei aqui, ó Um Oreo donut Meio 230 Jelly donut O Boston cream Que não achei o chocolate Mas era essas calorias Um small latte 120 E esse bagel 436 Com cream cheese Parabéns O Lelis quer que eu coma Não, é pouca Quanto? Ah, 160 cada um É De boa Meu Deus, Lelis Eu achei que era o maior calor E olha o tamanho Ah, não É pequenininho Não é grande Você achou? Uhum Olha quantos que vem A Liabá tá comendo ovinho Tomando uma são milk Todo mundo lá Mandar o deixo Porque a Bárbara comprou errado Era pra comprar de cookies Aí pegou de banana Tanto que é? 300 calorias Metade É o tamanzinho 600 calorias Um pouquinho Dá pra brincar, né Vai, amor Ó, vou comer um pouquinho Desse aqui Que o Lelis tá desenhando Por favor Que é muito bom, tá É de banana Nozes E chocolate Eu vou ter que treinar de chinelo Eu tô com duas bolhas no meu pé absurdo Nem só de junk food vivo eu Então vamos treinar Ok O cara não me deixou treinar Porque eu estou de chinelo Poxa Isso aqui é a vida de namorada Também, ó Cheipado Cheipado Porra, eu comi a melhor coisa do meu Como se não bastasse estar comendo 10 mil calorias hoje E não conseguir treinar Ainda vou comer mais sorvete do Lelis E ainda ele me deu mais um pacotinho de M&M's 90 calorias 90 calorias, só isso aqui? 90, Lelis Tô me sentindo um lixo de tal forma Que vocês não tem ideia 2.200 calorias e nem a hora do almoço ainda Vamos bater essa porcaria Que isso? Olha esse pac-me E eu vou tomar hoje Normal, o Gabriel pegou o zero ali, né? Porque ele não é obrigado a nada Pelo menos vai ajudar aqui nas calorias líquidas Tem 160 calorias a lata toda? É, a lata toda Meu Deus, não quero olhar macro Tô olhando caloria Mas vamos lá Bom, nós paramos no Plaza aqui pra almoçar Quase 3 da tarde Mas eu vou comer esse aqui, ó Mais um pouco de lixo Tudo frito aqui Então eu acabei de pedir um sanduíche com frango Crispy, assim, frito É, mac and cheese Que é bem famoso como sardine Então, hambúrguer, mac and cheese, white donuts Tô comendo americano a morrer E o biscuit também Que é uma delição, um pãozinho amantegado Bem calórico Deu esse tamanzinho, 180 calorias Peguei a Coca normal Vamos beber as calorias Geralmente toma azar Então eu peguei a normal aqui pra conseguir beber mesmo Então chegou a comidinha aqui Como eu falei, eu peguei o mac and cheese É esse macarrão com queijo É bem saboroso Bem tradicional, bem americano Esse aqui é o meu hambúrguer Com frango frito Meu Deus, tudo a ver com a propaganda O biscuit que eu falei Que é esse pãozinho aqui Se eu apertar vai verter gordura É bom pra caralho É bom pra caralho Por isso, 180 calorias só Isso aqui pequenininho E o Gabriel pegou ali uns franguinhos também Uma saladinha Vamos comer O almoço deu 1288 calorias Meu Deus, tá um monstro hein amor E eu fui conferir agora os macros Só pra ver Passei 200 e poucos de carboidrato Proteína nem a metade da metade da minha meta Aí depois o nego vem dizer Eu quero mais de Deus que engorda Come igual um filho da **** Aí depois não quer engordar Mas assim ó, quem tem uma alimentação já regradinha Se alimenta certinho Gosta de se cuidar De ter uma rotina de treino e de alimentação Quando faz esses dias assim A gente só de tá aqui comendo desregrado Já se sente um lixo Agora fazer o dia do lixo Pode tá parecendo prazeroso Ai que delícia poder comer assim sem contar Não é nem que enjoa Tu se sente mal Essa é a verdade Mas qual a necessidade disso? Por que tá fazendo isso Amanda? Não sei Na real assim, no Youtube tem muito vídeo disso Muito E assim, dá muito view Aí eu pensei assim Ah, vou fazer também Vamos ver como que é Pra ter essa experiência de comer um monte Estando na gringa Podendo comer comida pesada Tô até ofegante Me sentindo uma obesa mórbida Vou ter que andar de carrinho E também pra ver como isso vai render no Youtube Que é uma incógnita ainda né Como eu nunca fiz E tipo E pretendo não fazer mais Porque não é legal Então é a última chance aí pra vocês verem a Amanda comendo essa foto Você tá tão f***ing preciosa quando você se sente O que é que eu fiz no rosto? Puta que pariu, até agora Agora eu vou contar Em vídeo, entendeu? Graças a Deus Mas o que tu acha que é? Não faz ideia Não faz ideia Eu já chutei tudo É na boca? Tu acha? Não sei, tô perguntando Eu tô indo por debaixo pra cima É na nariz Olho É na sobrancelha Na testa Tu botou Botox Na testa Olha a cara dele Que filha dela Cara, o Gabriel tem pavor de Botox Falei pra ele assim Amor, eu vou pôr o preventivo E tu nem vai perceber Abre que botou Por quê? Eu vou te mostrar a foto Eu vou colocar a foto aqui O que eu conseguia fazer com a testa E que agora eu não consigo mais O que acontece? Ele paralisou meu músculo aqui E eu não vou mais ficar engrovinhando a testa Não vai marcar a ruga Ou seja Vai ficar aqui paralisadinho Bonitinho Ninguém percebe nada E só vai adiar a ruga Lá pra frente É isso, cara Não mudou nada Eu fiquei uma semana Perguntando pra ele Amor, percebeu alguma coisa? Não E ele tava achando Que eu ia ficar assim, ó Não Não muda nada Nada A vida que segue Muda tua conta bancária Muda tua conta bancária Mas eu vou adiando as ruguinhas Isso é uma coisa que a gente faz É um investimento que a gente faz Que mulher faz E mulheres me entenderão Eu já tô com 30 anos, né? Já formou uma ruga Que não vai sair mais Rugas não saem Você não sabe A ruga não sai A gente faz em procedimentos É aliviar Mas ela não sai Vai continuar a limpar essa vida O Gabriel tá triste no momento Indignado Mas eu achei massa Porque assim Ela fez tão sutil E tão pouquinho Falei, cara Eu não vivo sem mais Ah, não Ah, não Não mudou nada, meu Nada Eu sou contra Botox Claro Ele tem cara de 15 anos, né? Claro que ele é contra Botox Nasci com Botox Nasceu com Botox, né? Chegamos Miami novamente Agora Por um tênisinho mais larguinho Mais meu dedinho de folha E vou treinar Tô me sentindo já um lixo humano Então pelo menos Num treininho bom, né? Pra dar uma felicidade Bom, já treinei E a gente vai jantar agora E antes eu vou comer um Reese's Dois Reese's Que cada um tem 110 calorias É muito calórico Só paçoca com chocolate Aproveitar hoje, né? Meio duas, três Quando eu voltar também Vou comer mais Olha, ele é tipo um alpino Só que mais chatinho E aí no meio Tem essa paçoca aqui Que é muito gostosa Comer uns 10 vezes Brincando Bom, então vamos jantar aqui Cheesecake Factory E eu quero pedir um prato Bem gordo Quero pedir bebida alfólica Bem gorda Quero pedir um cheesecake Mais gordo que tem De Oreo, talvez Que amanhã Pra um parqueiro Olha isso Milkshake Esse aqui de Oreo 1680 calorias Bizarro E aí, será que eu mando? A caloria é fácil Olha, caloria é fácil Mas se eu mandar um negócio desse Eu não tô comendo nada Tá aí Vamos começar com o 7 de grifo E aqui é o água Para mim E você tem alguma coisa de bro Ah, nós temos 30 de bro Não O que é esse? Tropicão 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 Sim Eu poderia mandar um shake Mas eu não vou conseguir comer mais nada A gente vai mexer demais Então eu vou comer um prato bem gostoso E se for pega no final eu pego o milkshake Eu peguei um drink Inclusive de alcoólico Tem 320 calorias Então já vai dar um Pra quem não sabe Aqui nos Estados Unidos É quase que uma lei Assim, vários lugares tem as calorias dos pratos Facilita, ajuda demais Demais, demais Então aqui tem sempre o preço Olha, as calorias do lado 1800 Aí eu vou ter que escolher pela mais calórica Lembrar que nem sempre salada é o menos calórico Dá uma olhada Olha, Chinese Chicken Salad 1750 calorias uma salada Sendo que, sei lá, um Warren Chicken E aqui, ó Molho e coisarada toda 1690 calorias Então tá, eu decidi o que eu vou pegar Vai ser o Crispy Chicken Postolet Como você fala ele? E ele tem 1760 calorias Exatamente o que eu como no dia Além de você estar perdido Tu vai comer ainda Cheese Chicken? Trink Trink Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Bom, então tá aqui as minhas 1760 calorias Três pedações de frango Crispy Bem crocante, bem frito Um purêzinho de batata E aspargos Que no Brasil é um milhão de dólares É que é muito barato Vamos comer Cheese Cakes Olha as calorias do Oreo 1620 calorias 1620 calorias Uma coisa muito importante que eu te falo, né? É, roda são vermelhas, violeta são azuis. Seja minha mulher. Nossa, tu é muito ruim de rir. Hashtag casa comigo, de novo. Ela já tinha, tá? Só você saber. Ai, amor, é desamante, é desbrilhante. E acrílico. Ele é tão romântico. Mil calorias, não é? Não vai dar provinho. Tu vai se analisar agora, vai contar todos os calorias. Acabo aqui e falhei, miseravelmente, por mil e... Tem que tentar de novo. Não! Mil e setecentos calorias, comi oito mil trezentos e quarenta. Só agora no cheesecake já foi uma paulada. Até eu chegar aqui eu tinha comido quatro mil e bom. E agora foi assim, ó, bizarro, bizarro. Eu tô passando mal, juro, juro real oficial. Eu tô passando mal. Nunca mais fazer isso na vida, não espero. Eu não sei quando eu chegar nos cem mil, duzentos mil, quinhentos mil, um milhão aqui no canal. Talvez, quem sabe. Então se inscreva aí. Então se inscreva aí, manda os amiguinhos se inscrever, que daí vai ser um negócio mais épico. Mas, cara, assim, ó, não indico que você faça isso em casa. Então tá, eu espero que você tenha curtido esse vídeo maluco. Pelo menos dá pra matar aquela vontade de comer, sabe? Assim, que prazer de ver os outros comendo, que é gostosinho. É isso aí. Deixa o like se curtiu, deixa um comentário aí. Ela sofreu. Com a hashtag Força Amanda, porque essa foi nada fácil. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo. Espero que seja um vídeo que agregue mais, né? Porque é uma louca comendo calorias, desenfriadamentos. E é isso aí. Se vê no próximo, falou! Tá voltando o vômito, assim, ó. Que delícia! É sério, é real. Sabe assim, quando você faz assim e vem... Como é que eu posso vomitar batata se eu comi repolho? Puxei dela, relaxar e começar tudo de novo.